Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e confessar Depois andar de curto ao vindo Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele que eu tenho O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar no sorrio lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Ai, é você que está contigo Pelo sol aparecendo E pela vida aparecendo O dia que eu tenho O dia que eu tenho O dia que eu tenho Pra todos do coração Eu preciso te Tchau 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 Tchau